A CIDADE NO BRASIL 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 Poderoso, grande eu sou É o escudo de poder Quebra o arco, porta o lance Faz a tempestade acalmar Quando entra na batalha A vitória acerta Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder De a força pra vencer Ele é o Cristo poderoso Que tem todo o poder De a força pra vencer Pois alguém falou o teu nome para mim Que você está sofrendo Tão paz em mim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços Nessa vida Foi arremessado contra o altar Açoitado pelo dia da paz Chora o peito gritar Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz-me Vou te socorrer Do pó e da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam o caminho Estar sozinho E entregue a solidão Sou o meu nome Que tudo pode Tudo bem Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia em meu rosto Conta como ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasia Foi arremessado contra o altar Açoitado pelos vendambar Chora o peito final Procurou a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz que eu vou te socorrer Do pó e da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entrei a solidão Sou um Deus que tudo pode, tudo vê Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro a paz O vento da aflição Quer apagar a chão O meu coração O mundo é um oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Estão distância E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as mãos Minha fonte, meu ruim Perdoa-se e vencer Que em meio ao teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu óxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração. Só uma pausinha aqui, porque o meu dedo está doendo a peça, só as duas vezes. O momento de provas que a gente está passando nesse momento, na verdade, o Brasil, o mundo, e passando por um monte de dificuldades, a gente tem um Deus que rompe as barrigas. É por isso que o Senhor agarrou o Pai de todas as provas que eu já passei, mas o Senhor é conosco. Amém? De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor, A gente ter que ouvir As assuntos E o tentador Lembranças do passado Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada Ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já vencer E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus É certo que o Senhor É certo que o Senhor Mas virão Investidos O meu tentador Mas Nenhuma condena Para que Está em si Querido Senhor Quase parou, sem força e fim A gente lembra a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz todo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz É certo que pra mim Virando e vestidos Tentador Mas nenhuma condenação má Para quem está em ti, querido Senhor 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 Gente, se eu errar a letra Me ajuda aí da casa de vocês Que tem letra que eu esqueço Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai nos faltar Lá do alto vem a provisão Meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Serei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão Meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Serei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra ti Confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então olharei pra ti E pras promessas Que tu és que fez a mim A mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a minha bênção Serei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Meu Deus O que você quer? O mundo que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coromamos a ti, ó Rei Jesus Coromamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos ao Deus Consagramos todo o nosso ser A ti, ó Rei Jesus Coromamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos ao Deus Consagramos todo o nosso ser A ti, ó Rei Jesus Coromamos todo o nosso ser Um minutinho, gente Toma, filho Toma, filho A minha fé A minha fé está firmada Nas coisas que pode te fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele venceu Ele venceu, amém Somente dele, mas ninguém Adeus Seja o amor Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele venceu, amém Somente dele, mas ninguém Adeus Seja o amor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Pelo Deus Se a dor abrir Eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Haja o que houver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Haja o que houver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se grado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der Ele é Deus Se não der Continua sendo Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Canta ali Tem um monte de gente querendo que você canta Canta aquele hino lá Canta aquele hino lá O que você gosta aqui? Quer cantar? Quer sentar aqui? Aparece ali na tela Gente, João Miguel quer cantar o alvo Senta aqui Vai Mas senta aqui Mamãe vai te ajudar Tá? Pode ficar em pé Pode ficar em pé Pode ficar em pé Pode ficar em pé Vem mais pra trás Isso Aí Isso Parece que tem que correr aqui, amor Porque ele pode Aqui, aqui Mamãe vai estar Não, pronto Mamãe vai estar aqui com você Mamãe vai contar com você Vai, vai Olha aí, amor Só essa Como é que faz? Como é que faz? Começa aí e depois a gente vai lá pro início Vai! Vai com o olho e depois a gente vai pro início, vai! Vai com o olho e depois a gente vai pro início, vai! Vai! E perderam mim Está no caminho, não está na hora Na minha luta, no meu, eu contrai mesmo O que são os meus, todos os desejos O que sabe, conta a vida mais do que entrou Só Deus sabe, o que é Deus, o que é Deus Olha pra luz, olha pra luz, olha pra luz É forte agora, filha, vai nos dar Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Que esse amor bem feito nos empeito Tenente nas histórias de teu pé Na minha história, que esse é o você Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o meu e perder a minha Está no caminho e não chegar ao fim Tenente na minha luta, o meu eu contra mim Resplorou, os meus gigantes são o meu poder A vida que sai contamina a vagem que entrou Só Deus sabe o que ele fugir, um homem sem amor Olha pra luz é como olhar para o cheiro Repete agora, filha, vai nos dar Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Olha o papo Voltei Voltei É a última agora É, mas só botando só mais luz, tá? Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar Fazendo outra uns parecer no seu interior Não manda sem sentido Vive sem razão Machucado está seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora Já pode descantar Sinta o seu coração Sinta o seu coração Explodir De emoção Jesus Nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A gente canta todo dia Vai embora Já pode descantar Já pode descantar Sinta o seu coração Explodir De emoção Jesus Nele entrou Onde Jesus Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração 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 Amém Pessoal da área da saúde Que Deus dê muita força Que renove as forças de vocês Vamos passar por essa Em nome de Jesus Vai Vai Deus tem guardado você Com muito bem E pronto está toda hora Pra te defender Tem sido fiel companheiro Pra você no caminho E em sua palma da mão Ele leva você Se as lágrimas molham seu rosto Saiba que o Espírito Santo Veio Enviado por ele Pra te consolar E com muita sabedoria Enxugar seu brando E te mostra mais uma vez Como sabe te amar E quem ele ama Jamais esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nessa vida E nessa vida E na outra vida Tem a salvação Por amor Por amor Ele faz de você Ele faz de você Você é hoje É hoje um grande vencedor E quem ele ama Jamais esquecido E está protegido E está protegido Pra te defender E está protegido E está protegido Por amor Por amor Por amor Ele faz de você É hoje um grande vencedor É hoje um grande vencedor Ele faz de você É hoje um grande vencedor Ele faz de você É isso gente, a gente Separou esses louvores Espero que Deus tenha falado No coração de cada um Que fale que vai ficar em salva É isso Quero pedir aos levitas Gente, vou me encher o face De louvor, de adoração E é isso, é o que a gente precisa No momento Obrigada, valeu muito Para quem conhece a Luciana Acho que você nunca viu a Luciana falar Nem usando microfone na igreja Eu não gosto de falar, gente Ela está falando aqui Ela está falando Na internet aqui, diante de uma câmera A gente criou aqui Algumas Uma estrutura Uma estrutura De pop Essa live familiar De pop Mas gente Obrigado aí por vocês Que estarem Participando com a gente Abençoada a nossas vidas E que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos E a gente quer Não ouve vocês Esse ano a gente cantava Mais um hino Aqui A gente quer parar Essa live Gente, vamos cantar um hino Hino Aproveitando que o Matheus Está dormindo Aproveitando que o Matheus Está dormindo A gente teve aí Esse em casa Do João Miguel Ainda teve Aquele momento Do João Miguel Aqui Começando quando Ela pega lá A live Ela melhor Pega lá A arpa A bíblia dela Ela acha a bíblia dela Vocês aí Podem colocar também Sei lá Dá uma sugestão De algum momento Que vocês Queira que a Luciana canta Eu acho que eu saiba Tocar também Minha mão aqui Está dormida Está dormindo Essa parte aqui De trás Só desunindo Minha vida Mas Vamos lá Qual é a música Gente Eu amo O 193 Eu não sei para O 193 Acho que é bom Vamos gente Se tu minha alma A Deus suplica E não recebe O que todo fica Tuas promessas São muito ricas E infalíveis O que te abate O que te abate O que te abate Jesus 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 Irá Vamos ver Me intercede Hoje minha alma espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus me salva e te abençoa Dos altos céus Porque te abades Minha alma E te comodes Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem sendo Jesus virá Mais em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vida Se triste Tarda Espera ainda Mais um pouquinho Eu Eu Verás Porque te abades Minha alma E te comodes Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo É isso aí gente Obrigada Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo